Eu vou ensinar a vocês como regular um barco de remo. Esse é um skiff. É um barco chinês, excelente, de alto rendimento. Então pessoal, depois que o barco já está com os pinos na posição que você vai trabalhar, com a alavanca desejada, no caso entre 158 a 160 cm, entre um pino e outro, o barco está nivelado nesse sentido, agora a gente coloca o nível aqui, pode ser em cima do carrinho, para nivelar nesse sentido aqui, na perpendicular agora. Então a gente vai passar o remo de boreste primeiro, para regular o ângulo de entrada da pá na água e o ângulo de saída da pá na água. E aí aqui, vou precisar do auxílio do Lucas. O Lucas, daria para fazer sozinho, dá, mas eu precisaria de outras ferramentas. Então vou aproveitar a presença do Lucas e vou usar ele aqui. Passa para o lado de cá, Lucas. Então o Lucas vai ficar incubido, de manter o remo fixo aqui, aonde eu estou, aqui desse lado de cá, e segurar o remo na furqueta, fazendo pressão na furqueta aqui, para não deixar o remo girar. Ele não vai poder girar, ele vai ter que ficar colado aqui na furqueta. E aí eu vou usar o prumo e a trena para fazer essa regulagem. Então vamos lá. Nós vamos regular o... Entrada de pá. Entrada e saída de pá. Então primeiro a gente vai na pegada. Por que é importante a entrada e a saída de pá? É o seguinte, o ângulo que tiver de entrada de pá vai determinar se o remo vai afundar ou se ele vai escapar na remada. Quando o remo afunda é muito ruim, porque você pode enforcar a remada. Quando o remo escapa é ruim também, porque você não vai conseguir firmar a remada. Fica uma remada sem pressão. Então quando a pessoa estiver remando e estiver afundando ou escapando, pode ser isso? Pode ser regulagem. Então primeiro a gente vai medir... Então a gente pega 10 centímetros do final da pá aqui para marcar a posição onde vai ser o prumo. Então o prumo vai ficar 10 centímetros. E agora o Lucas vai ter que, além de segurar na furqueta, vai olhar o nível lá do barco. O barco tem que estar bem no nível nesse... Isso. Então aqui eu regulo mais ou menos a pegada, mais ou menos aqui, e vou ver quantos centímetros tem de escape do prumo para pá. Então aqui já dá para observar... Deixa bem firme aí, olha o nível. Então aqui já deu para observar que eu estou com 10 milímetros ou 1 centímetro de escape. É muito pouco. Significa que o meu remo de boreste está afundando. Ele afunda um pouco quando eu aplico a força na remada. E agora na ré, na saída da pá da remada. Então dá para ver aqui, olha, que o escape da pá até o prumo, aqui está com 14 milímetros. O escape 14 milímetros está perfeito. Então a gente busca trabalhar com 15 milímetros, 13, 15, até 17. Então o que está acontecendo? Está confortável para a pá sair da água, mas está afundando na pegada. Então vamos ter que corrigir isso. Pode tirar o remo. Segura você o remo. Então o que está acontecendo? Na pegada, que é essa posição aqui do pino, O remo está muito inclinado para trás, porque ele está dando só 10 milímetros. Então eu vou ter que pegar o remo e jogar ele para frente, só na pegada. Então esse pino central da forqueta, ele tem que entortar um pouquinho nesse sentido aqui. Então eu vou ter que jogar o pino para esse sentido aqui, para tentar ajustar a pegada e não afundar tanto. Para fazer isso eu vou ter que usar um pouco de força bruta mesmo. Não tem como fazer essa regulagem na bucha. Porque a bucha, você só regula a forqueta nesse sentido, para escapar ou para afundar, mas desde que estivesse igual na ré e na pegada. O escape deveria estar o mesmo. Se tivesse 10 milímetros na pegada e 10 milímetros na ré, eu poderia só usar as buchas de regulagem. Mas como está dando muita diferença de um para o outro, de 14 milímetros para 10 milímetros, então o pino está desalinhado nesse sentido aqui. E para arrumar o alinhamento, o prumo do pino nesse sentido, tem que ser com torção mesmo do pino.